oi pessoal tudo bem com vocês eu quero agradecer a vocês mais uma vez por estar assistindo meu canal se inscrevendo e dando like tá continua assim e Deus o abençoe hoje aqui nós vamos fazer um empadão aqui eu vou fazer o recheio eu coloquei o óleo mas vou até medir que eu esqueci para estar falando com vocês dá uma colher de sopa de óleo aqui ó uma cebola vamos dourar a cebola aqui né aqui eu vou fazer o recheio do empadão tá bom aqui eu vou deixar a cebola fritar para sair aquela água aí ó a cebola já tá douradinha ó agora eu vou acrescentar aqui um tomate grande aí você põe o tempero a gosto o alho eu não estou pondo aqui porque eu já cozinhei o frango frango com alho tá tem uma lata de milho vou acrescentar aqui ok uma colherzinha assim de sal ó ok e o meu frango já tá temperado já está temperado eu vou acrescentar o frango que já está cozido e desfiado aqui ó eu cozinhei ele eu pus um dente de alho quinó um quinó e colorau então vou acrescentar ele aqui ó já desfiei tá é só o peito de frango cheiro verde aqui agora eu vou preparar a massa tá bom enquanto esse recheio esfria aqui aqui 250 gramas de margarina tá bom aqui uma colherzinha de chá de sal vai misturar ela aqui se você quiser usar duas gemas sem a clara pode usar eu não uso porque a minha massa é sem ovo medindo aqui para vocês ter uma noção aqui deu 400 é referente duas xícaras tá na medida 200 ml cada tá bom aí vou tá misturando só pra vocês ter uma noção quanto que vai dar de farinha aqui que eu vou mexendo e a farinha que eu vou dando ponto tá mais duas xícaras eu tô fazendo assim só pra vocês têm uma noção tá aí eu tô por mais duas xícaras do na mesma copo não sova essa massa eu não gosto de sovar ela fica muito boa tipo massa podre meio quilo de farinha tá aqui eu tô dando um ponto só porque depois eu ainda vou acrescentar um pouquinho de leite se você não quiser usar o leite também eu vou te falar pode pôr um pouquinho de água ou refrigério ou guaraná antástica ou guaraná que tem aí na sua cidade qualquer guaraná para você usar fica com sabor excelente tá aqui eu vou usar aqui eu vou usar um pouquinho de leite é muito pouco leite vai dar meio quilo certinho aqui eu tô pôr no outro o restante aí eu usei o meio quilo de farinha e colocando aos poucos com a farofa assim ó agora eu vou pôr o leite para ela chegar ao ponto né aí a farinha ficou assim ó farofa ó olha eu tô ensinando passo a passo tá aqui nós vamos colocar aqui ó nesse plástico aqui que eu vou abrir pra mim tá colocando na forma tá com essa mesma massa você utiliza ela para muitas coisas para muitos salgados chegar pra cá e chegar pra cá pra dar uma abertura no plástico e ó o meu plástico tá escorregando você pode usar aquele outro plástico esse aqui escorrega um pouco isso aqui é pra você ter uma facilidade pra pôr na assadeira né eu vou acertar aqui pra mim pôr ali ó aqui eu vou fazer isso ó a massa ela fica quebradinha ela é quase podre né ela não fica totalmente podre não mas ela dá mais pra podre do que a normal tá agora aqui eu vou vim com esses pedacinho aqui ó vamos fazer as laterais deixando essa borda aqui porque eu vou pôr o recheio e vou virar ela me pôr a tampa tá bom aqui eu vou pôr o recheio pode ser com o gato tô indo com essa paca que eu já tô usando a mesa ou um palito o que você achar melhor aqui eu vou tá pôr no recheio olha que recheio bonito gente aqui deixa eu falar com vocês eu abri no plástico pra mostrar pra vocês assim que a massa ela ela não fica firme porque ela não tá com muita farinha né jeito que eu ensinei aí se você for direto na mesa ela costuma quebrar mas se você for abrir a massa se quiser abrir na mesa jogando um pouquinho farinha de trigo aos poucos no outro tabuleiro maior sim ou do mesmo dentro do tabuleiro e quando você for partir a torta sempre assim eu gosto de pôr na geladeira deixar ela esfriar pôr na geladeira depois partir são uns pedaços maravilhosos eu vou tá virando a borda assim ó ó e pra colar a tampa por isso que eu deixo essa borda aqui aí vem a tampa aqui pra colar aí a tampa você pode pôr tirinha se você gostar de pôr a tirinha pra ficar bem decoradinha ou fazer uma outra tampa aí eu tô abrindo a massa aqui pra mim tá pondo ali tá só abrindo a mesa aí ó aqui tá soltando mas ela não pode ficar solvando ela muito não aqui ó vou tá pincelando aqui em volta ó pincelar onde a tampa vai colar pra tirar também você pode tá fazendo assim ó ó as tirinha né aí ó fez o rolinho e também a minha sim pessoal com tirinha agora vou prender aqui os tirinhas ó com um cabo do garfo da colher se você tiver uma outra coisa pode passar você vai pincelar e aquece o forno dez minutos antes eu ponho 180 tá aí você decora aqui ó se quiser pôr uma rosa com a própria massa aqui no meio pode pôr eu vou pôr pra fazer uma rosa vai fazer isso ó vai afundando na massa aqui ó aí enrola aqui ó vou colocar no forno tá bom e meia hora aproximadamente meia hora ok aqui pessoal como ficou muito linda e aqui os enfeites ao mic em gracinha né coração isso é pra vocês esse coração aqui aqui pessoal vou partir ó aqui ó ficou assim esse pedaço eu ofereço para vocês tá bom com o coraçãozinho em cima você for partir de preferência deixa esfriar tá porque ela quebra essa massinha ela quebra a toa se você fazer é parte quente tá bom e deixa eu falar você vai usar um quilo de peito eu não falei é um quilo tá ó